Nossa discussão sobre os atalhos mentais ou as sugestões que nós podemos colocar para influenciar, para distorcer a percepção das outras pessoas, continua. Neste lado, nós vamos aprender como aplicar a regra de comparação, a regra de autoridade e a regra de colagem. Essas três regras, eu espero que você vai ver como elas funcionam na vida real. Eu vou dar as regras e também eu vou mostrar para você como você pode aplicar aquelas regras na sua vida. Como você viu até agora, todas as coisas que eu contei para você, eu acompanhei com exemplos que você pode também aplicar. Você pode pegar um exemplo aqui ou exemplo de outro lugar e coloque, aplique isso na sua vida. Vamos falar sobre a primeira regra. Essa primeira regra é chamada a regra de comparação. Para ilustrar essa regra, imagina que você está andando na rua e na sua frente você percebe, 50 metros na sua frente você percebe 3 pessoas olhando para cima. Ele está olhando para seus, então você aproxima aquelas pessoas e você percebe que ele está ainda olhando para cima. O que você vai fazer? Claro que você vai também olhar para cima. Esta é chamada a regra de comparação. O que você olhou lá em cima? Pássaro? Avião? Não. O que você olhou em cima? O que você olhou aqui foi a regra de comparação. A regra de comparação, a melhor maneira de explicar ela, uma professora fez um vídeo de uma... Você conhece aquela boneca que você coloca ar nela? E depois você bate na boneca, ela cai e depois ela sobe novamente. Essa boneca é chamada bobo. Boneca de bobo. Uma boneca que está cheia no ar e na base da boneca você tem água. E quando ela cai, ela sobe novamente. Então, uma professora fez um vídeo de uma criança, pegando um bastão de beisebol feito de plástico. E esta criança simplesmente bateu na boneca. E bateu na boneca muito. Ela depois mostrou este vídeo para um grupo de crianças. E depois, após assistir este vídeo, as crianças entravam numa sala. E na sala tiveram várias bonecas, este tipo de bonecas, com bastões de beisebol feito de plástico. Adivinha o que as crianças fizeram? Claro, eles fizeram a mesma coisa. Eles pegavam o bastão e começaram batendo nas bonecas, exatamente como eles assistiam no vídeo. Agora, a questão que você pode fazer é, por que as crianças fizeram a mesma coisa? Por que isto acontece? Simplesmente, isto acontece porque as crianças modelaram um comportamento de outra pessoa. O que é realmente, surpreendentemente fácil. A influência é tão fácil, simplesmente você olha alguém e você faz a mesma coisa. Com esta ideia de modelar, você pode modificar o comportamento de muitas pessoas. Veja como as pessoas, quando o banco eletrônico, onde você coloca seu cartão para tirar dinheiro, como isso começou? Os bancos tinham que ensinar o povo de como utilizar este método de colocar cartão e depois receber dinheiro. Eles simplesmente, no início, mostraram como as pessoas fazem isso. E essa foi a mais rápida maneira de ensinar o povo de como utilizar esse serviço dos bancos. A mesma coisa aconteceu com adolescentes que modelaram o comportamento de outros adolescentes. Se você, por exemplo, tem um grupo de adolescentes dominantes na escola, esse grupo de adolescentes fuma, utiliza drogas, esse grupo de adolescentes vai ser modelado pelos outros adolescentes na escola. Ou, se esse grupo de adolescentes utilizam até palavras específicas, eles também vão utilizar o mesmo vocabulário específico. Essa teoria de modelagem, você tem que lembrar que é super poderosa, porque é muito fácil de acontecer. E quando, lembre-se de uma coisa, que quando um comportamento acontece, quando um comportamento acontece, este comportamento é provavelmente um resultado de modelando alguém. Ok? Se você viu um comportamento estranho que acontece na sua sala de aula, ou na sua empresa, ou no país, ou no povo, você provavelmente pode apostar que alguém está modelando alguém. Então, a pergunta que você pode fazer, por que modelando é tão poderoso? Por que modelando está sendo... Por que quando você faz uma coisa, outras pessoas vão imitar você tão rápido? A resposta é simples. Este modelando alguém, uma maneira, novamente, um atalho mental, em vez da pessoa pensar, ele vai seguir uma outra pessoa. Ou até muitas pessoas. E se você usa essa ideia, você pode perceber que, se muitas pessoas estão fazendo uma coisa, essa coisa deve ser boa, esse raciocínio das pessoas, quando eles começam a modelar outras pessoas. Isto está acontecendo agora, por exemplo, no Sarajevo, no Sarajevo, por exemplo, todo mundo, todo o povo de Sarajevo, está se levantando, está manifestando contra Slodovan Milozovic. Esse começou com uma... com uma... demonstrações, manifestação pequena, e cada dia tem mais pessoas manifestando, mais pessoas pulando em cima dessa ideia de modelar, e mais pessoas têm mais audacidade de sair, mais coragem de sair e fazer a mesma coisa, modelando alguém. Exigindo o impeachment da Slodovan Milozovic. Vamos ver exemplos, onde modelando é realmente poderoso. Vamos ver como você pode aplicar isso na sua vida, como... 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 como professor, como treinador, como empresário, como político. Vamos ver como você pode fazer isso. A melhor maneira de me mostrar isso para você, dá para você alguns exemplos na sua vida, na vida real, e veja como você pode aplicar esses exemplos na sua vida. Você já viu... vamos pegar o primeiro exemplo. O primeiro exemplo. Você já viu... assistiu TV, e na TV você pode perceber alguém está contando uma piada, e no fundo você pode ver, você pode ouvir grupos de pessoas rindo. é se chamada trilha de rir. Trilha de rir, simplesmente para dar para você sinal, rir também. O que acontece, se você pode ouvir muitas pessoas rindo, você provavelmente vai rir também. De onde eles pegavam essa ideia? Eles pegavam essa ideia na época antiga, antes da invenção dos filmes, nos anos... nos mais de 100 anos atuais, as pessoas assistiam muito shows, shows... shows, teatro, etc. E quando eles assistiam a esses shows de teatro, dentro da... dentro do auditório, onde o show está acontecendo, onde a peça estava acontecendo, o promotor... o promotor da peça, do teatro, contratou algumas pessoas que vão dar o sinal para todo mundo de fazer alguma coisa. Por exemplo, eles contratavam pessoas que o papel deles simplesmente é bater palmas, bater palmas quando o ator principal está entrando. De essa maneira, todo mundo vai modelar, vai bater palmas para ele. Aquelas pessoas também tinham o papel de chorar quando alguma coisa triste aconteceu no teatro. Isso causou muitas pessoas também de chorar. eles também tinham o papel de rear, ou rear, ou... que causou para outras pessoas também de rear. Essas pessoas foram contratadas de fazer exatamente isso. Hoje, a TV está usando a mesma técnica. Eles colocavam uma trilha de rear no fundo para criar essa impressão de modelar. se a pessoa está rindo, esse provavelmente é engraçado. Se esse provavelmente é engraçado, eu devo rir também. O próximo exemplo que eu vou contar para você é... Você viu na rua um mendigo? Mendigo com uma lata? Na lata você tem moedas? Uma pesquisa, você acredita? Esse foi um sujeito de uma pesquisa. Nos Estados Unidos, eles fizeram uma pesquisa, eles descobriram que mendigos com lata que façam mais barulho ganham mais dinheiro. Por que isso aconteceu? Por que isso aconteceu? Simplesmente, teoria de modelar. O mendigo que tinha mais moedas dentro da sua lata demonstrou que já outras pessoas já fizeram compromisso com ele, já colocavam dinheiro na sua... na lata dele. E por esse motivo, outras pessoas vão fazer a mesma coisa. modelar também funciona nas igrejas. Você já sentou na igreja quando alguém está passando um prato cheio com dinheiro e pedindo doações? Você nunca viu um prato passando entre as pessoas e prato vazio? Nunca. Eles sempre colocam algumas moedas, algumas notas de papel, notas de dinheiro para mostrar para outras pessoas. Olha, as pessoas já colocavam dinheiro no prato. façam a mesma coisa. Uma pesquisa demonstrou novamente que se você aumenta, se você coloca, por exemplo, no prato, notas de 20, 30, 50 reais, você vai ver novamente outras pessoas modelando, colocando esse tipo de notas de 50 reais ou mais. Modelando funciona. Funciona e os resultados de modelar podem ser até perigosos. Eu vou contar para você daqui a pouco sobre como perigoso isso pode ser. mas vamos ver como isso acontece também na campanha política. Você viu alguma vez na sua vida uma campanha política onde uma pessoa está tentando manipular os resultados da campanha política baseado numa pesquisa que já foi feita? Eu vi isso. Eu vi isso na forma ultrajante aqui no Brasil. Pessoas colocavam propaganda na TV dizendo não gasta seu voto. Nós mostramos da forma consistente que esse candidato está subindo e aquele candidato está descendo. Não gasta seu voto. Vota para nós. Este é um exemplo de modelar. Modelar. Se muitas pessoas estão fazendo a mesma coisa vamos fazer a mesma coisa. Isso é muito perigoso também na política. Se você pensa se você usa um modelo de modelar ou elemento de modelar você pode induzir milhares de pessoas de fazer uma coisa que não foi não tem nenhuma base na realidade. Por esse motivo nós chamamos isso no jargão político massa induzida. Massa induzida é uma massa de pessoas que você pode mobilizar para fazer coisas até antiéticas e até ilógicas. E como você faz isso? Através do ideia de modelar. Como eu falei para você você usa na propaganda política você usa estatísticas disfarçadas mostrando que um candidato está ganhando outro candidato está perdendo e o terceiro candidato eles não tem nenhuma chance então não gasta seus votos votam naquele candidato que nós recomendamos. Este novamente é outro exemplo da teoria de modelar. A teoria de modelar está também usada para vender coisas na forma antiética. Por exemplo existem pessoas que compram terrenos subdividem esses terrenos e depois vendem aqueles terrenos. Aquelas pessoas algumas vezes não estou falando aqui no Brasil eu vou falar apenas sobre Estados Unidos eles colocam eles colocam placas vendidas ou eles colocam no mapa cubrindo o mapa com cores vermelhas. Cores vermelhas significam tudo o que foi vendido. Coro azul todo o terreno que foi que sobrou que você pode comprar. O que aconteceu? Apesar do fato que nada foi vendido eles colocavam alguns remédios algumas áreas que já foram vendidas para mostrar que já pessoas já compravam esses terrenos. A pessoa que fala a pessoa que enfrenta aqueles vendedores fala puxa se outras pessoas já compravam esse deve ser bom então eu vou comprar também. Outra coisa pessoas que utilizam isso na campanha política para colisionar assinaturas você não vai tentar colisionar assinaturas de pessoas a menos que você tenha uma lista já de milhares de assinaturas na sua mão. Então é um efeito muito poderoso se você entra se você passa na rua com uma lista de vamos dizer dois três mil assinaturas já na mão você tem mais chance de pegar mais assinaturas do que se você tem uma lista uma prancheta vazia. Novamente a teoria de modelar estava funcionando. A teoria de modelar foi o elemento que causou o elemento chave que causou esse golpe que foi responsável pelo sucesso do golpe dos bingos. Muitas pessoas convidavam muitas pessoas de comprar ingressos de bingo eles pegavam milhares de pessoas pagando dez reais e as pessoas que ganhavam o prêmio foram as mesmas pessoas que estavam organizando o evento porque isso acontece porque tantas pessoas acreditaram porque simplesmente se você viu tantas pessoas pagando dez reais e tantas pessoas ganhando prêmios você deve acreditar nisso deve ser uma coisa boa a sugestão de comparar e modelar é tão perigosa que ela foi responsável por muitas ações de muitas pessoas que fizeram violência em grupos violência em grupos por exemplo de pessoas fazerem estupro de uma mulher em grupo nos Estados Unidos um grupo de pessoas estupravam uma mulher as pessoas que participavam neste evento o fato que o grupo fez isso foi muito mais fácil do que muito mais fácil para ele de ultrapassar esse limite do que se ninguém fez isso se alguém fez isso sozinho a mesma coisa acontece nos jogos de futebol se a violência nos jogos de futebol a mesma coisa acontece quando o povo está saqueando os supermercados todo mundo sabe tudo bem podemos saquear os supermercados porque todo mundo está fazendo isso ninguém está pagando todo mundo está saindo de graça então deve ser permitido deve ser bom vamos fazer a mesma coisa o fato que um grupo enorme de pessoas está fazendo a mesma coisa pode ser muito perigoso muito perigoso porque você pode convencer muitas pessoas que esta é a coisa certa quando a coisa é totalmente errada totalmente antiética a teoria de modelagem é tão poderosa pode ser até antiética pode ser usada na forma perigosa antiética como nós vamos ver daqui a pouco quando nós vamos analisar como seitas religiosas como organizações empresariais como países até por exemplo se você pega Alemanha durante a segunda guerra mundial quando Hitler convenceu sua nação de fazer coisas totalmente antiéticas destruir a vida de milhões de pessoas e matar mais de 6 milhões de judeus tudo isso foi utilizando algumas das regras que nós vamos falar mais tarde especialmente a teoria de modelagem agora a teoria de modelar e comparar ou comparar e modelar não é necessariamente antiética você pode usar isso na forma muito ética por exemplo se você tem um produto que você já vendiu para milhares de pessoas você colocou na sua propaganda em algum lugar milhares de clientes já satisfeitos ou se você tem produto ou serviço que você fornece para muitas empresas você colocou no seu papo de venda que existem muitas boas razões porque milhares de empresas estão utilizando nosso serviço e gostaria de explicar para você por que se você não colocou esta frase no seu papo de venda você está não está utilizando a regra de modelar e comparar e modelar porque o seu cliente pensa se muitas pessoas estão utilizando esse serviço daquela empresa apesar do fato que o preço dele está um pouco mais caro esse serviço deve ser muito bom a teoria de modelagem funciona e você deve usá-la mas da forma positiva vamos ver mais um último exemplo de como a teoria de modelagem está sendo feita para enganar as pessoas nos leilões por exemplo se você tem um leilão você quer entrar você quer um leilão de carros os promotores do leilão o que eles fazem eles plantam na audiência algumas pessoas que o objetivo delas eles não realmente são compradores são apenas pessoas que o papel deles é criar uma frenzy na audiência apenas para aumentar o preço e se eles acabam de comprar produtos se eles acabam de comprar aquele carro eles normalmente não pagam porque eles são simplesmente pessoas plantadas na audiência para aumentar o preço o que acontece novamente o uso da teoria de modelar se você pode perceber que muitas pessoas estão apostando naquele carro esse carro deve ser um carro bom e se este carro é um carro bom você deve colocar seu dinheiro nela você deve comprar este carro muito perigoso muito perigoso cuida-se quando a teoria de modelagem está sendo feita o objetivo deste curso é não apenas mostrar para você você tem que lembrar amigo eu não quero proliferar no mundo coisas antiéticas eu quero apenas que você abra seus olhos veja a manipulação o nível da manipulação que está acontecendo em todo o mundo no seu redor abre seus olhos não caia naquelas armadilhas veja o que está acontecendo você vai ficar mais esperto e você não vai cair naquelas armadilhas por outro lado eu estou avisando você não faça coisas antiéticas porque no fim de contas alguém está olhando no fim de contas você vai pagar acredita-me tem alguém que está tomando contas de tudo o que está acontecendo no mundo lembre-se no fim todo mundo paga religioso ou não religioso acreditando em Deus ou não acreditando em Deus existem leis universais que você deve seguir me acredita se você não segue se você viola leis universais e espera descer de graça isso não vai acontecer você pode atravessar a rua quando tem um farol vermelho e talvez ninguém vai dar para você multa mas se você transgraça leis universal acredita-me no fim você vai pagar sempre tem este este meu papel aqui é não converter os pecadores meu papel aqui é mostrar para você como os pecadores funcionam para você não fazer a mesma coisa nós vivemos num mundo onde a ilusão que ninguém está olhando ninguém está tomando contas é tão forte que você pode achar que você pode sair de graça fazendo coisas antiéticas mas como falei antes isso não vai acontecer sempre sempre tem tem a lei da causa e efeito para cada causa vai ter um efeito isso é uma lei universal tem nada a ver com religião se você quiser ou não quer falar ou não quer ouvir do que o Robert está falando porque é religioso tem nada a ver com religião aqui amigo tem apenas com ética e leis universais e apenas lembra isso eu estou falando isso porque eu tenho eu tenho uma uma problema que quando eu estou contando tudo isso para você eu estou pensando será que esta pessoa que está escutando aquelas fitas vai usar isso para enganar outras pessoas será eu estou falando para você a responsabilidade é sua melhor que você não faça isso vamos falar agora sobre a próxima regra e a próxima regra vai ser a regra da a regra da autoridade a regra da autoridade é bem simples se você percebe uma pessoa que ela tem autoridade você vai ter mais você vai ser mais apto de ser convencida por ela você assistiu na tv algumas vezes uma pessoa vestindo uma um avental branco com estetoscópio no seu colar dando um conselho médico na tv propaganda na tv sobre medicina sobre aspirina sobre alguma coisa esse é um exemplo do uso da autoridade você olha uma pessoa vestida como vental ele parece com um médico então qualquer coisa que o médico fala nós acreditamos nos médicos não acreditamos eles são exemplar das melhores pessoas na nossa sociedade nós devemos acreditar neles então qualquer coisa que o médico fala esse dá para você autoridade essa regra da médico foi utilizada de uma forma scrupulosa lá nos Estados Unidos existia um programa chamado Dr. Marcus Welby um programa muito famoso nos anos 70 muito famoso aquele Dr. o ator da Marcus Welby o nome dele foi Robert Young ele apareceu na TV na propaganda tentando vender no aspirina na propaganda da aspirina e as vendas da aspirina atendiam a estratosfera eles vendiam tantas aspirinas com a propaganda dele que o governo federal dos Estados Unidos proibiu que ele compareça na TV porque ele está numa forma está enganando as pessoas então os produtores da propaganda da TV pensavam pensavam até eles falavam ok vamos fazer outra variação desta propaganda eles colocavam a mesma pessoa Robert Young novamente na TV ele falou o seguinte eu não sou médico eu apenas trabalho trabalho é um papel de um médico na TV mas isto que eu estou recomendando o que você acha foi o resultado deste propaganda é claro apesar do fato que ele não foi médico apesar do fato que ele agiu um papel de médico na TV ele até afirmou eu não sou médico eu apenas trabalho com papel de médico na TV foi suficiente para aumentar as vendas porque novamente as pessoas não poderiam deslanchar ou não poderiam separar a imagem de médico tão forte do Dr. Marcos Welby da pessoa que estava falando na TV sobre aspirina então autoridade é muito muito importante de colocar se você quer convencer alguém você tem que mostrar para ele que você é autoridade como você cria esta impressão de autoridade se você não tem esta autoridade como você faz isso você pode fazer isso como eu falei para você na forma de utilizar palavras que apenas pertencem a um grupo de pessoas advogados por exemplo eles vão usar palavras que apenas advogados usam palavras difíceis que apenas outros advogados podem entender criando essa barreira de línguas barreira de língua cria uma dá para aquele advogado uma aura de seriedade aura de pessoa com autoridade que ele realmente sabe sobre o que ele está falando outra coisa você pode usar médicos por exemplo eles usam também jargon médicos eles usam palavras que apenas outro médico pode entender porque eles falam em latino em vez de dizer em vez de dizer duas vezes por dia em vez de dizer por sebum porque eles não colocam após de refeições em vez de dizer essa palavra esse tipo de jargão cria uma aura de autoridade que aumenta a credibilidade daquele médico uma outra coisa que você pode fazer é utilizar o título muitas pessoas já viam na tv ou em vários lugares antes de trazer um especialista eles chamam aquele especialista o especialista tal de Estados Unidos o fato que ele chegou em um país bem longe de um país distante dá para ele mais credibilidade mais autoridade ou ele estudou na universitária da Harvard University novamente título dá título quando possível nos Estados Unidos tem empresas que levam isso mais para frente por exemplo a empresa Merrill Lynch empresa de corretores de ações de títulos financeiros eles distribuem o título vice-presidente quase para qualquer um de seus vendedores de seus corretores porque porque eles descobriam que se você dá esse título de vice-presidente aquele vice-presidente ou nós chamamos aquele pessoal vendedor aquele vice-presidente pode vender muito melhor se você tem este título se ele tem este título se ele não tem este título o poder da venda dele cai então usa título quando possível usa jargão palavras que apenas sua profissão utiliza usa o uniforme que apresenta sua profissão vamos dizer que você não é uma autoridade no seu campo como você pode criar este aula de autoridade a resposta é utiliza autoridade empresta autoridade de outras pessoas como você faz isso se você quer convencer a pessoa leva um advogado com você ou leva um especialista com você ou mostra aquele especialista que é a fonte da informação que você está indicando o o o o o A CIDADE NO BRASIL